Música Enfim, não sou um autor que vende muitos livros, mas dentro do contexto do mercado brasileiro foi um caso de sucesso, assim, não vende muito, mas vende mais do que os outros, que vendem pouquíssimo. Eu, bem ou mal, eu vivo de escrever faz uns 5 ou 6 anos, não quer dizer que eu vivo da minha literatura, porque os direitos autorais dos meus livros não é quase nada, isso não é um dinheiro que dá para sustentar uma pessoa, mas eu acabo trabalhando com tradução, eu escrevo orelhas e textos para edições de livros, faço resumos de livros, faço revisão, faço preparação de texto, escrevo artigos para revistas, para jornais. Então, participo de eventos literários e outros tipos de eventos que, às vezes, têm uma remuneração. Então, bem ou mal, apesar dos meus livros, os direitos autorais dos meus livros não me sustentarem, as coisas que eu trabalho todas giram ao redor da literatura, ou pelo menos da escrita. Eu sempre li muitos autores brasileiros, mas eu acho que eu nunca tive uma relação especial com a literatura brasileira. E, desde que eu comecei a escrever, eu nunca tive a preocupação de situar a minha obra depois de uma certa tradição ou tentar criar um novo movimento, uma tradição. Quer dizer, eu sempre escrevo de um ponto de vista muito particular mesmo, muito subjetivo. E não costumo me preocupar no lugar que meus livros vão ocupar na literatura brasileira ou como eles vão representar diante da tradição literária. Esse tipo de coisa não passa pela minha cabeça. Eventualmente, eu penso nisso, mas não faz parte do meu processo de criação. Eu acho que tem muitos autores que se preocupam com isso. Muitos autores procuram não ler enquanto estão escrevendo para não se deixar influenciar ou para não perder inspiração. E, para mim, é o contrário. Quando eu estou com falta de inspiração, a melhor coisa para mim é pegar um livro que eu gosto e reler algum trecho ou começar a ler um livro novo de autor que eu admiro. Aquilo começa a me dar ideias instantaneamente. Para mim, os autores só me inspiram. Eles nunca me tiram a inspiração. E eu nunca sinto que a influência deles é uma coisa que vai me bloquear, sabe? Sempre é um trampolim para eu conseguir fazer coisas que eu não ia conseguir fazer caso eu não estivesse lendo. Cada livro meu, eu acho que eu me deixei influenciar por certos autores. Quando eu estava escrevendo o Mãos de Cavalo, eu me lembro que eu estava lendo muitos livros do Yukio Mishima, romancista japonês e tal. E aí algumas coisas do Mishima entraram um pouco no Mãos de Cavalo. O Mishima trata muito da... Ele tem uma... Ele elabora a violência física de uma maneira esteticamente muito rica, né? Ele tinha um fascínio por corpo e por ferimentos e sangue e não sei o quê. E eu estava lendo os livros dele, então o fato do Hermano ser um personagem também um pouco obcecado com violência gráfica e tal. Tem um pouco a ver com os livros do Mishima que eu estava lendo na época. Esse é o Mãos de Cavalo, que é o meu terceiro livro. Foi publicado pela Companhia das Letras em 2006. Um livro que eu levei dois anos para escrever. Eu comecei a escrever ele em Porto Alegre. E aí tive problemas de trabalho, de mudança de casa, de apartamento. Então foi de... Demorei tempo para conseguir terminar. Eu comecei ele em Porto Alegre e terminei aqui em São Paulo. Quando eu terminei de escrever ele, eu já tinha me mudado para São Paulo. E foi interessante isso porque, ao me distanciar um pouco de Porto Alegre, que é o cenário desse livro, eu acho que eu consegui ter a visão que eu precisava para conseguir terminar ele. Esse afastamento de sair da cidade e poder olhar ele de fora me ajudou a conseguir terminar esse livro. Eu esgotei o meu desejo de explorar Porto Alegre como cenário. Quer dizer, eu entrei em tamanhos detalhes sobre a minha visão da cidade que parece que foi quase tudo que eu tinha para dizer sobre Porto Alegre foi para o Mônus Carvalho. E foi um livro que fez um certo sucesso e tal. Foi muito legal. E acabou tendo também uma edição na Argentina. E, finalmente, a edição italiana, que é de longe a mais bonita de todas, um livro de capa dura, que acabou de sair na Itália. E é isso. Eu acabo usando muitas experiências minhas, experiências de pessoas que eu conheci, histórias que me foram contadas, lugares que eu vi. Tudo isso, para mim, é matéria-prima para criar ficção, entendeu? Então, em qualquer livro meu, apesar de serem histórias fictícias, se começar, quem me conhece muito bem ou sabe alguma coisa específica sobre a minha vida, se começar a procurar, vai achar paralelos com a minha vida em algumas coisas. No caso do Mão de Cavalo, eu explorei isso de maneira mais aberta, mais franca. Quer dizer, o livro está situado no bairro onde eu cresci. Aquelas ruas foram as ruas da minha infância, de fato. Eram as ruas onde eu andava de bicicleta. É que aqui em São Paulo é muito difícil andar de bicicleta. Eu comprei ela, pedalei durante um mês. E pedalava pelas ruas mesmo, que nem o irmão. Me lembrando muito de como eu andava de bicicleta na adolescência, na infância. Mas em São Paulo as ruas são muito perigosas, os carros não respeitam, então eu comecei a me sentir ameaçado mesmo. Então eu parei de andar, ela está com o pneu vazio, inclusive. Nenhum dos meus livros pode ser considerado autobiográfico, mas todos eles têm, em diferentes medidas, pessoas, acontecimentos, lugares, que foram parte da minha vida. Eu acho que toda literatura, ela nasce de experiência subjetiva. Eu acho que um autor que diz que não, que escrever, botar a si mesmo no texto é uma coisa que tira o valor da literatura, é uma bobagem. Eu acho que tem autores que disfarçam muito bem as suas próprias experiências no que eles escrevem. Eles podem escrever uma ficção científica que se passa daqui a 3 mil anos, com os personagens mais malucos possíveis, mas ele não estaria criando aquela história se ela não tivesse enraizado algum tipo de experiência subjetiva que ele teve. Eu leio um livro por semana, em média, uns 50, 60 por ano. E eu defendo que também, eu acho que o leitor de hoje em dia, contemporâneo, ele valoriza demais essa... ele dá muita atenção aos paralelos, às semelhanças que possam existir entre o que um autor escreve e a vida dele. Essas semelhanças existem, mas eu acredito que elas não são relevantes para a leitura, para a experiência de ler um livro. E acho que hoje em dia, por questões que são culturais gerais, até coisa de mídia e espetáculo geral das coisas, parece que já se lê todos os livros de autores contemporâneos querendo adivinhar, enquanto está lendo, o que é real, o que ele fez, o que ele não fez, que eu acho uma perda de tempo. Eu não acho que isso é uma maneira ideal de se abordar a literatura de ficção. Eu acho que isso é, no máximo, uma curiosidade. Eu gosto de me informar sobre a biografia de vários autores que eu admiro, mas enquanto estou lendo o livro dele, não faz diferença nenhuma se aquilo ali é uma experiência real dele ou não. Eu acho que apreciar a ficção exige uma disposição de quebrar temporariamente com a realidade. Você fica pensando em termos de realidade o tempo inteiro enquanto está lendo ficção, eu acho que não está tendo a experiência mais completa. Ou tem que, pelo menos, poder ter uma janela que eu fico olhando um tempo. Eu acho que não está tendo a experiência mais completa.